Quanto que o mundo ainda precisa mudar de postura, de consciência, para salvar, inclusive nós, nós mesmo, a humanidade. Porque estamos caminhando rumo ao caos, à extinção, assim como esses bichos estão aqui. E seremos no futuro próximo apenas exposições faraônicas para as pessoas do futuro olhar e lembrar de um passado. E que por culpa do próprio homem tudo se desfez. Então acho bem importante a gente estar aqui hoje trazendo a nossa visão indígena para esse mundo aqui. O quanto que a gente precisa ainda mostrar a potência que a gente é para manter, para cuidar dos biomas, das florestas, do cerrado. Onde existem povos indígenas temos ainda uma mata, uma floresta preservada. Onde não existem povos indígenas está destruído. Então acho que neste momento acontecer aqui é importante para poder fazer esse comparativo dos seres que existem hoje, do cuidado que temos que ter hoje para a gente continuar existindo.